Olhei para estas mãos Leves e macias como lírios Rosadas e frescas como as rosas Mãos que foram doces em criança Hoje são áridas brutais Não tendo a graça das ilustres Valem certamente muito bem Mãos fiteiras Que o gás do forno queimou Mãos fiteiras Que o trabalho que aleijou Mãos fiteiras Que só fazem obras dares Mãos fiteiras Mãos fiteiras Mãos fiteiras Mãos fiteiras Mães 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 Mães